Oi, gente! Aqui é a Ana. Rick do Explorer Books. Ana ajuda entre quatro livros. E hoje a gente vai mostrar pra vocês as coisas que a gente comprou na Bienal. E juntas nós somos as meninas super... Os mecanimais! Super consumista. Você quer conversar, amiga? Pode ser. Então vamos começar. Eu, como muita desculpa de que eu já tinha os livros de Divinos Rivais, eu tinha em capa mole. Aí eu comprei com a desculpa de vender os meus em capa comum quando chegar em casa. Então, assim, quem quiser comprar aquelas, né, Caru? Você me repassa depois. Comprei tanto o primeiro quanto o segundo nesse box aqui. Belíssimo. O box é molinho, mas os livros são capa dura. Então, assim, acho que compensou muito. Foi R$80,00. Então saiu R$40,00 cada. Eu também peguei o segundo da Bibi, da Bibilendo, que o nome dela é de autora Bianca Jung, né? Que o primeiro é O Veneno da Montanha. Aí eu peguei O Chamado da Abismo Agora, autografado com ela e tudo. Aproveitei que a diva já tava lá. E aí a próxima Bienal já pega o próximo livro, que fecha a trilogia. Peguei também pra pegar o autografado do 15 Dias, do Vitor Martins. Estou muito feliz com isto. E também o novo livro dele, que tava tudo o mesmo preço no estande da Alt, por R$30,00, né? Tá o R$30,00. Então, assim... E peguei um livro do Ômega Verso, assim. São dois lobisomens que são médicos. E aí eu quis pegar... Porque me passou a vibe a Lee Hazelwood com lobisomens. Deve ser mesmo. E aí, até o farejando o amor, sabe? Parece muito a Lee Hazelwood. E aí eu quis ele. Papei também. Abocanei. E aí, eu trouxe de Minas alguns livros pra autografar, então não vou mostrar aqui. Mas minhas últimas compras da Bienal foram hoje, que eu comprei com a Carol no estande da Principes. The Great Expectations, do Charles Dickens, né? Grandes esperanças no Brasil. E um que eu tava doentola querendo, porque, assim, esgotou essa edição na internet, que é o capa dura de noiva da Lee Hazelwood. Belíssimo. Acabou já na internet há muito tempo, eu não queria o capa mole. E acabou que no estande tava por R$90,00. Eu falei, não vou pagar. Até porque não dividia. Se dividisse, eu tinha pagado. Mas ainda bem que eu não paguei, porque hoje tava R$70,00. E ainda veio com o marcador. Delícia. Eu comecei comprando essa edição linda, de O Jardim Secreto, que eu não tinha. Nunca tive um livro de Jardim Secreto. Quando eu era pequena, eu era obcecada pelo filme. O antigaço filme também. E eu comprei a versão em inglês, lançada por essa editora, se chama Page. Tava no estande da Principes e da Serena da Cultural também. Tava R$10,00, gente. Delícia. E essa edição super fofinha, com esse hot stamp em douradinho. Aí, no primeiro fim de semana com a Cleita, eu comprei, como é que é o nome? Uma farsa no gelo da Cynthia Freire, que ela falou, Ana Karu. Você vai amar. Eu falei, irei. E aí, vai ser meu primeiro contato com a autora. Tô super curiosa. A Cleita, coitada, já me enche o saco pra eu ler os livros da autora. E até agora eu tô enrolando. Então, eu vou começar por esse aqui, porque eu tenho ele no físico. Você não pega o autógrafo com a Cynthia, não? Eu vou pegar no... Quando eu for lá, no sábado. Porque não, acabou a Bienal, né? Mas eu não vou comprar mais nada. Eu já estourei o meu... Eu ganhei de permuta das OX a Maldição do Amor na versão física, porque quem me acompanhou, principalmente no Instagram e principalmente no TikTok, viu que eu, assim... Eu lati como se não houvesse amanhã. Amiga, é maravilhoso. É muito bom. Reconto de Persephone e Hades, em que o Hades é... Ele é personificado pelo Keanu Reeves nessa história. A cara do Hades é o Keanu Reeves. Maravilhoso, maravilhoso. Passei mal. Ai, eu gosto desse que mantém uma vibe misteriosa. Sim, amiga. Zoe X escrevendo romantasia. Se liga nessa. É, gata. Nossa, é lindo. Ela não poupou esforços. Ai, eu ganhei um autógrafo também, inclusive. Ai, como a Anaju falou, eu comprei também com ela The Great Expectations, do Charles Dickens, por 10 contos. Tá linda essa edição. Linda. Não vejo a hora de ler, porque isso aqui é mencionado pela mamãe Cassandra Clare, então, né... Ai, hoje, a gente voltou agora há pouco da Bienal, e aí eu fiz alguma sobrinha também. E aí, eu comprei uma luz... O quê? Uma luz perversa da Emily Thied, que é um livro que o Rick também falou bastante pra mim. E esse é o segundo. E aí, o primeiro já tá compradinho na alasão, porque eu não encontrei em lugar nenhum na Audi. E, por fim, passei no stand da Arqueiro contra a minha vontade, porque eu tava... Tava querendo comprar. E aí, eu comprei Caçador Sem Coração, que é um livro que a Bela amou. E eu acho que eu vou amar esse troço aqui, porque é bruxa e caçador de bruxa. Amo. E por último, mais ou menos importante, pra sempre seu, da Abby Jimenez, porque ela vai vir pra cá nesse domingo, dia 15. E eu quero o autógrafo da querida. Eu li o outro livro desse universo dela, que é parte do seu mundo, gostei bastante, mas falaram que esse aqui vai ser o melhor. Então, vou pegar a assinatura dela pra eu poder ler com propriedade. E foi isso, esses foram os meus livrinhos. E que é a próxima vez. Chegou. Prepara o banquinho. Chegou o fundo reserva da Rienal. O comissário falando dos que eu li. É, olha só. Faz a boa. No estande da Príncipes, eu peguei muitos livros. Eu comprei esse daqui, se eu não me engano, no sábado? Na sexta? Eu acho que foi na última vez que você foi. Domingo, então. Eu li esse no domingo, e aí eu li ele nas minhas madrugadas acordada aqui em casa. É uma fantasia muito gostosinha, tá? É infantil juvenil e tal. E eu me entreti horrores e é fininho, então tá lido. Aí as meninas foram hoje no estande, tava bem barato, e esses livros não tinham na Amazon. E aí comprou o resto da série. E comprei o resto da série. Porque eu gostei bastante, então vem aí. Aí só pra vocês verem a capa. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, e o sétimo. Amei. São sete livros que fecham essa série e é um autor nacional aqui do nosso país que escreve. Editora Alt, se eu não passar na parceria de vocês. Olha, eu dei o fundo emergencial, eu tenho o FGTS de todo mundo daí, mas vamos lá. Não, todo ano o estande que eu mais gasto dinheiro é na Alt. Mas assim, se for pra ser bem sincera, era o único que realmente tava com um desconto. que tinha um desconto que fazia que era mais gritante. Mas eu sou parceira da companhia, eu ganhei esse eco bag aqui com a almoço fofa. Muito boa, tá? Aquela eco bag de material bom, então gostei. E da Record também gostava. Da Record eu ganhei esse babado aqui. É, eu também ganhei. Já tá na minha almofadinha. De parceira. E a eco bag também que a gente ganhou. Grande lista. Ah, só pra fechar, Príncipes, eu comprei esse livrinho pro meu sobrinho. Também, tava 10 reais. Little Folk for Boys. Tem tipo assim, é... História do Aladdin, contos do Aladdin, musiquinhas do Aladdin, poemas. É só do Aladdin? Não. Ou é de outros contos de história? De outros personagens principais, tipo o Aladdin é um princeso... Princeso. O Aladdin é um príncipe principal. Ah, tá. Sei lá, o Barba Azul é principal. Então histórias para garotas. Nossa, Barba Azul faz muito tempo. Nossa. O Barba Azul é de hoje, é do Petepan? Não, ele tem uma história dele, eu não lembro agora qual que é a história dele. É como meu sobrinho tá ingressando hoje na primeira série, então um presente. Então, de onde parou? Out. Fiz a limpa na Out, não fugiu da minha roxilice. Eu peguei Suas Noites Solitárias Acabam Aqui, do Adam Sass. Nossa. A 5 dele também eu peguei 99 Namorados de Mika Summers. Então, dois livros do mesmo autor. Peguei... Tá vendo a Betchette? Tá lindo. Eu tô meio verranzinza com Arte São Paulo que tá muito puro. Peguei esse aqui que tava compensando muito que é Uma Janela Sombria da Rachel Glick. Guilig. Guilig. Diva sobre bruxas, arrasou. E aí fui... Ah, calma. Vamos terminar os gringos. Com Influência de Ana Karu peguei As Três do Vilão Nossa, jurando que eu peguei só Nacional ou não. Tudo bem. Peguei esse Uma Luz Perversa da Alt também e o primeiro eu peguei na Amazon por 25 reais que é uma virtude mortal e tá pra chegar. Então, o estiliche completo. E aí peguei a trilogia do Pierce Brown. Eles relançaram? Sim. Eu não sabia. Que era o que tinha na época. Tinha. Filho Dourado. Estrela da Manhã. Por que eu peguei as edições novas? Que não é mais aquela capa emborrachada, sabe? Ah, tá. E aí as minhas também eram de cebo, enfim. E aí pra fechar a Alt, eu espero que esteja fechando a Alt, peguei quatro nacionais. Um não tá aqui, que é da Casa 8, do Vitor Martins, que minha amiga pegou um autógrafo pra mim e eu não consigo pegar com ela ainda. Mas aí eu comprei o novo dele, mais ou menos nove horas, que é o que eu tô lendo atualmente. Triste, muito bom. Vitor Martins desarrubado. Peguei a edição de 15 dias com o capítulo extra, com o conteúdo extra que tem aqui. Peguei essa edição pra ficar bonitinho na estante, do tamanho de todos, porque esse, como foi o primeiro livro dele, era mais fino e maior. Ah, tá. Então ficou padronizado. É o Minha Última de Finais Felizes, é meu livro favorito, tá ali autografado na estante. E aí essa minha amiga que autografou do Vitor Martins pra mim, ela me convenceu a pegar esse da Sofia Soter, que é o Legado das Águas. Muito linda. Basicamente, é uma maldição dentro de uma cidade do interior, babado, babado. Deixa eu ver, por favor. Então, nossa, que linda essa parte. Continuando, agora, com compras, Arqueiro. Comprei um item apenas na Arqueiro, que é O Que o Rio Sabe. Na sexta, eu fui ver esse livro, que foi o primeiro, assim, muito sedento pra isso aqui. Me conta se você gostou. Daí eu passei no Arqueiro de novo, tava por 35, se eu não me engano. E aí eu comprei, falei, gente, o surto é mais barato que a Amazon. Bom, de recebidinhos, recebi coisas da Universo dos Livros, então, vou mostrar pelo babado. Esse primeiro, que é Juntos em Ruína, que é um lançamento deles. Inclusive, eu acho que se vocês estiverem vendo esse vídeo da Karu, vai ter saído o Reels comigo e com a... Com a Diva? Não, com a Diva do Marketing, que ela dá três motivos pra vocês lerem esse livro. Chocada! Em resumo é Um Dark Romance, sem hot, mas Dark Romance, Maldição, Matureza Morta, Lançamento deles. Eu acho essa capa linda. E também com o Lucas, do Marketing da Universo dos Livros, gravei três motivos pra vocês tanto lerem Um Estranho Sonhador, né, Karuziga? Amo essa história. Mas eu amo, eu amo. Essas novas edições que eu recebi da editora, que são tipo assim. Perfeitas, eu tô apaixonada. Eu tô apaixonada. Vou bem trocar as minhas, não devo. E não é uma página minha, enfim. Ah, eu acho bonita, eu tenho apego emocional, mas as capas antigas é brilhoso assim, liso. Essas tem graça, porque é um negócio fantástico. Sim. Pra finalizar, esta grande farofa. Eu adorei esse livro. Qual foi o nome? Que ela adorou, foi também que eu vou levar. Amante Sombrio, é o primeiro da Irmandade da Aga Negra. É. Que tem hoje eu já tinha tido livros. Tem 28 livros disso aqui, mas vamos começar pelo primeiro. Se eu gostar, melhor ensinando. É uma prova tão gostosa. É isso. É muito bom. Pra finalizar minha listinha, que não acaba nunca, esse é o último, pra segurar o engajamento. Ah. É, Passei na Intrínseca, peguei quatro livros. Adoro que você fala assim, passei. Passei. Só passou. Desses quatro, eu peguei Ordem Vermelha, Filhos da Degradação, do Felipe Caxilho. Esse daqui eu já li na época que foi lançado. Acho que lançou no CCXP, eu comprei lá, enfim. Só que o meu livro, ele rasgou inteiro. Assim. Então, eu tive que jogar fora e tinha autógrafo, tipo, não dava pra ler as páginas. Não sei como isso aconteceu. Não sei se foi traça, enfim, mas... Peguei o primeiro, paguei 30 nele, e o segundo também, que tava 30 e na Amazon tá tipo 70. E esse é um lançamento desse ano, se eu não me engano. Ah, eu quero ler. Daí... Nossa, demorou a sair a continuação. Demorou. Tem uns 10 anos aí. Demorou muito tempo. Daí, só pra finalizar em Intrínseca, esses livros eu peguei na promoção da promoção e é um que o GF cadelou horrores, que é A Era Imoral, da Deppi Kapoor, acho que é isso. Paguei 15 anos isso aqui, galera. 15 e está 70 conto. Esse eu nunca vejo, né? Esse eu nunca vejo, passei na sexta-feira, que foi meu primeiro dia de Benal. Esse eu envejei. Fui na plataforma 21 porque eu queria sequência de um livro. Sequência esta, que estava 90 reais, eu falei, o meu cu que pisca que eu vou pagar 90 reais. Beleza, papo vai, papo vem. no domingo, a gente passeando lá, se arrastando no final do dia. Passamos na plataforma 21 e aí só tinha ele, o único na prateleira. Peguei, olhei pro moço e falei, só tem esse? Eu já estava assim, ó, Deus dará, vamos levar se tiver um pouquinho mais barato. Ele falou só, aí eu fui pôr na estante que estava um pouquinho amassado. Aí ele disse, ele olhou no fundo dos meus olhos e disse, se você levar agora, eu te faço pela metade do preço. Paguei 45 reais E qual que é o amassado dele? Neste tijolo. Ele está manuseado, não é amassado. tem um rasguinho aqui de uso e um amassadinho aqui embaixo. Está bem de boinha, suavão. Então eu paguei 45 reais no livro que eu fiz. Nessa antropia. E custa 100 pila. E é assim que a gente inseta o... Papo! Porra! E é isso, eu não vou comprar mais nada na Bienal, o que vai faltar pra mim vai ser só assinar o pra sempre seu. Ana Ju já está indo com deals. Eu também não vou comprar mais nada na Bienal. Eu vou embora hoje. Riquelma! Não vou comprar nada. Não vai mais? Até porque não tem mais dinheiro. E é isso, essas foram as nossas comprinhas. Conta aqui pra gente nos comentários o que vocês compraram na Bienal, como foi a experiência de vocês. E até semana que vem que provavelmente vai ser o vlog da Bienal, que vai ser um filme. Se inscrevam no meu canal entre quatro minutos. Se inscrevam no canal da Ana Ju. Com as redes sociais. Ela vai voltar a produzir conteúdo. Eu vou! Riquelma também. O 15º comeback do canal. E eu também. Toda hora eu falo vem aí. E não vem. Mas voltaremos. Mas enfim, as redes sociais dos dois estão aqui na descrição pra vocês acompanharem, tá bom? Mil beijos em vocês, fiquem com Deus e até a próxima. E outra. E outra. e detalhe. E detalhe. E detalhe.